Olha só, gente, esses cactos eu ganhei eles bem pequenininho, era só uma palminha dessa aí que vocês estão vendo, bem pequena. Aí eu plantei na época nessas latinhas aí que eu tenho no canal, só que eles cresceram, né, gente, tá um enorme. E hoje eu vou mudar, gente, eu vou colocar eles num vaso maior, porque tá muito apertadinho aí pra eles. Então, eu vou fazer ali três vasos, porque são três pés aí de cacto, e vou fazer a muda pra vocês verem. Vamos lá fazer o vasinho. Pra fazer, gente, os meus vasos, pra mudar meus cactos, eu vou usar essa garrafa, porque não precisa, né, gente, de pintura, e eu tenho bastante delas. Então, eu vou tirar aqui, mais ou menos aqui, não vou tirar muito em cima, não. Vou fazer um vaso mais comprido do que o que ele está lá, porque ele está num vasinho bem miudinho. E vou decorar aqui, pra ficar mais legal. A tampa a gente guarda, né, pra fazer outros projetos. E vou ajeitar aqui a borda. Já cortei, gente. E aqui, ó, eu tenho várias florzinhas que eu cortei usando embalagem de creme, essas daqui eu ainda vou cortar. E embalagem de xampu. Vou usar essas amarelinhas, pra fazer um. Vou usar a verdinha também, vou procurar mais ali. Pra gente decorar, ele vai ficar dessa altura mesmo. Ó, vou fazer os furinhos aqui. Narfou. Vai ser bem simples, gente. Mas eu gosto de tudo que eu faço aqui em casa, assim, pra mim. Gosto de estar mostrando aí pra vocês. Simples e fácil de fazer, né? Depois que eu fiz aqui os furinhos, ó, a gente vai fazer o quê? Apregar nossas florzinhas aí, da maneira que você quiser. Então, vamos lá. Ó. Já até furei aqui embaixo, tá, gente? Já fiz, ó, furinhos assim. Porque eu quero colocar aqui assim. Eu também furei umas florzinhas branca, tá? Pera que o sol não pulou bem essa aqui. Ó. Colocar. Doutros amarelas. E uma branca. Volta pelo outro foro. Tem que ser dois floros. Sempre, né, gente? Vocês já estão cansados de ver esse processo aqui, né, gente? Aí eu vou... Aí eu vou com o ferro de solda, gente. Depois, quando ele estiver morninho, a gente pode estar encostando aqui, dobrando mais as pétalas pra ficar bonitinho. Agora não dá porque tá quente. Mas quando esfriar... Aí a gente faz isso. Pronto. Pronto. Já coloquei, agora eu vou colocar as outras aqui. Olha só, gente. Já tá pronto o meu vazio pra colocar os meus cactos. E eu vou fazer mais dois, porque são três pés, né? E volto mostrando pra vocês lá como que ficou os outros, né? E... Deixa eu ir fazer. Vou lá. Aí eu já tô terminando, gente, de fazer aqui os três. Aí resolvi colar em cada um, gente, também. Uma borboleta que eu já tinha várias cortadas aqui. Como eu digo sempre a vocês, aqueles pedacinhos que sobram das garrafas, quando eu faço vasos com garrafa de sabão ou de amaciante, eu sempre guardo os pedacinhos, né? E quando eu tenho um tempinho, às vezes, à noite, eu vou me sento ali assistindo TV e corto lá meus restinhos de garrafa, fazendo mini borboletas e fazendo florzinhas. Então, quando eu preciso, já tá pronta. E eu coloquei uma em cada garrafa, olha. Nessa daqui eu coloquei amarela, porque as outras duas tem amarela, mas as flores não deu pra fazer os vasos todos amarelos, né, gente? Então, eu coloquei aquela lá onde tem as flores verdes, pra poder não ficar um totalmente diferente sem amarela. E essas bichas sempre dão trabalho aqui pra colocar. E coloquei na rosa, aí eu ia colocar essa daqui também na cor rosa, mas resolvi deixar azul mesmo pra dar diferença nos vasos, né, gente? Aí eu vou plantar, quando eu plantar, eu vou mostrar pra vocês como que ficou os cactos plantados nos nossos vasos, né? Eu vou plantar, não vou mostrar pra plantar, gente, porque faz uma bagunça de terra, adubo, né? Então, eu vou plantar e volto mostrando pra vocês. Então, eu vou lá. E olha só, gente, eu já mudei aí os cactos. Olha a diferença aí do vaso, né, gente? Era bem pequeno, agora eles vão poder crescer, né, desenvolver melhor e até florir, porque eles dão, gente, umas florzinhas, tá? Quando eles estão bem velhos, eles dão umas flores branquinhas. E é isso aí, se você gostou aí da ideia, gente, do, né, da reutilização das garrafas pra fazer aí os vasos, né, e não comprar, reciclar, deixa aí nos comentários, deixa aquele like aí. E tá aí, gente. Eu gostei bastante, não precisei gastar dinheiro pra comprar meus vasos, eu mesma fiz, e meus cactos vão ficar super fofos aí, né? Já estão super fofos. Eles, ó, estão com as palmas um pouco finas, ele vai desenvolver melhor agora, ficar mais cheio, porque tem adubo, né, gente? E é isso aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, o que eu uso pra poder pegar. Olha, quando eu vou mudar, eu pego com esse negocinho aqui, ó, pra poder fazer a muda, que se não, gente, vai espetar os dedos, né? Você solta bem aí do... É... Da onde tá, do outro vaso, e pronto. E ficou dessa forma aí. Se você gostou, deixa aí o like, comenta. Se você não foi inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. E tá aí, as garrafas iriam para o lixo, eu transformei em vasos, que vai durar bastante tempo aí com meus cactos. Talvez eu faça um vídeo quando eles florem, pra vocês verem como eles ficam lindos, tá, gente? Um beijo no coração de vocês, e fiquem com Deus. E eu amo cactos, apesar que eles espetam, né, mas faz parte aí da vida, do amor que a gente tem pela natureza. Beijo, gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus amores. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha só, gente, vocês viram aí que eu mudei, né, gente? Os vazinhos aí dos meus cactos, que estavam bem pequenininhos. E com as garrafas eu criei aí os vasos pra gente fazer a troca, né, de um para o outro, e ficou bem legal. E é simples de fazer, você vai usando tudo que tem em casa de material, né, gente? Eu usei garrafas de pote de creme, usei embalagem também de shampoo pra fazer as flores, e fui criando também a borboletinha amarela, fiz com a tampa de pote de sorvete, e você vai criando as peças aí. Eu usei braçadeira, mas você pode estar usando também aquele cordãozinho que vem, é tipo um arame amarrando o saco do pão, ou então embalagens que vem com bonecas, também tem, ou então um arame também resolve aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí aquele like e comenta também. Se você não gostou desse vídeo, não sai sem conferir outros vídeos que tem muita coisa no canal que você pode estar aí gostando e pode ser útil aí pra você, tá bom? Um beijão aí no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.